esse rima que eu vou jogar ali ó ó e correu mão na mão moleque eu vou deixar o rima aqui ó o cara achou que eu tava zoando não é que ele enxergou e nem deu tempo Teru viu então a hora que eu travei vai ser o rima agora o momento é seu vai brilho meu filho não deu nem dificuldade o caparãozinho vai e como vai nem sei se tava puxando mas eu fisguei só pra garantir também você deixa a ponta da vara assim em cima E aí e não mas não é que eu dei um fisgadinho de bosque tinha acabado de descer não 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 o cara fala que o pedaço do peixe você é só ele que sabe o fisgadinho a gente ensina o cara fazer não você não você não tinha acabado aí tá vendo aí tava do jeito que eu tava e pegou tá gravado aqui ele pegou porque porque que ele pegou porque tava fazendo aqui ó tô fazendo o que eu tirei aqui ó tá gravado tá gravado gostei gostei não é isso aí não não aconteceu comigo aconteceu comigo que eu pegou o seu coelho agora porque fosse a também você deixa por dentro da vara no outro que acabaram de ver seu chumbo eu não vou vir aqui ó e agora ele fez igual eu tava aí pegou ó tinha acabado de descer assim ó tava descendo assim agora vou deixar descer vai ficar assim não mas eu aquela hora que eu desceu aí não eu não tô falando disso eu não tô falando disso eu tô falando assim ó acabou de descer a chumbada aqui ó acabou de ser chumbada aqui puxou eu não vou nem falar o cara velho como é que tava 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 o jeito de sempre ó 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 Seguir assim Teru, segura a linha assim, Puxa aqui ó Eu não sou visto Olha lá, olha o noturno aqui, você acha que eu não vi? Você não viu o que? Teru, ele tá desconcentrando você Teru É, ele tá, eu quero me desconcentrar Você acha que eu não sei? O cara é malandro demais da conta Não, ele me desafiou agora Ele esqueceu o primo, hein? Olha lá, gente, ele tá certo ele fala porque aqui ó eu aqui tá certo a ponta né conversa fiada do cara vai mostrar seu peixe mostra seu peixe eu tô tentando comigo só para pegar as granona velho para botar peixe no canal dele só tem que pegar eu acho que o cara só fica falando mal dos outros aqui na hora da pescaria também vai ser boazinho mostra esse é o peixe foi embora no canal no youtube tv teru acertou vocês vão ver a pescaria e olha o irmão né teru sabe um pouquinho lá dá um clique aqui para ele aqui para o nosso amigo aqui ó tv teru é tv teru né teru ou né é isso no youtube no youtube tv teru aparece você já também pescando pegando oi tá aparecendo agora aí ó e aí ó o que tem o seu conquista aqui eu sabia que você virou e o nosso não ação tá por baixo olha lá o cara pegou meu peixe, olha aqui o meu anzol onde está na boca do bicho, a sua linha está lá na água, eu quero saber como que a sua linha passou debaixo da minha vara aqui o cara pegou meu peixe, olha a linha dele onde está lá, eu estou pensando de boa aqui Roberto, soltei a coisa dele, olha, o cara pegou meu peixe aqui né, tá bom, eu vou te dar um peixe o que ele, soltei louco, soltei doido, põe o nosso aí, põe o nosso aqui na conta aí, eu vou sozinha lá, é difícil, não, fala que eu não sou brabo, sou brabo, sou cabuloso, pode falar ele não trouxe João a outra lâmpada, ah, cara, não trouxe? não, por quê? é, eu falei, vai levar essa? não, eu falei, nossa, porque essa aí a gente não testou ainda, essa outra, né, vai ter que ser nela mesmo, porque eu não falo leite eu virei para lá, tá aqui o cara já está meio desfocando a minha vara, a minha vara já está mora olha aqui, não está puxando, não vai puxar mesmo nossa, o Roger, peguei os jacarezinho aí aonde quer colocar aqui? eu queria colocar ele apontado para lá, assim ó assim? assim tá bom? assim cai, será? assim não cai, não assim não cai não esse negócio, tá me vermelho é positivo é, mas quem não lê, tanto faz, eu acho, hein é, não é porque o... o Lery está para dentro da curva lá, né o cara ficou impressionado na última corvina que eu peguei o que? foi na caída o cara nem fez nenhum ele está ficando, eu vi a sua casa, parece assim, está frio isso aí, olha lá, viu? o que? pulou aqui ó eu vou pescar muito sem isque o outro não vai precisar de duas não tá claro ainda, pô é mas parece que o ângulo está meio errado, não tá? ela pula para dentro, né? pô é, foi na mexida é, foi na mexida é, foi na meia é, é é, isso depois disso, tem que se lembra primeiro é 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 E aí quando a mão né quando tira principalmente a corvina E aí E aí E aí e aquela movimentada você viu E aí o pai parece que tá pesado em E aí E aí E aí E aí E aí Escapou Pulou Vou escar a cabeça agora Vou escar a cabeça do Kratos É aquele grandão? É Ficou com uma boa imagem É Olha lá Tá reclamando É então Eu sou que nem o nenê se não reclamar não vem Sério mesmo Eu posso começar a peitar agora Espera aí Roberto que gosta O Roberto fez escapar a minha Não sei O Roberto fez soltar a minha E rolou e rolou Pior que foi Roberto Me fala dessa Me fala dessa Acabou de descer Desceu e pegou A cabeça do Kratos Eu tô trabalhando Eu tô trabalhando Controle Controle e aí A sua A sua Cara fazendo meu peixe escapar lá embaixo Você viu né Eu não controlo a tua piranha Eu quero dizer Rapaz João Tanto trabalho pra pegar uma mais ou menos Eles gostaram da cabeça do Kratos Viu Também um puta camarão daqui Aqui Vamos lá Vamos lá Espera aí Espera aí Eu controlo a minha Quando ele leva pra lá Eu não posso levar pra lá nem pra lá né João É Diferente né Ué A próxima vai ser piloto e tal Mas é que nem o João O João leva lá pra beirada Pra não enroscar né João Só eu e seu Waldir Que estamos no meio da confusão né seu Waldir É É Tem uns caras põe aqui pra pegar nossos peixes ainda né Teru É Não mas quando o cara pega aqui Eu não tinha nada assim ó E aí isso é verdade Então É bom o cara aqui não Ele tirou o Ó aqui outra linha dele ó Ó ó ó João É Aqui é traíra Aqui não é que é Nego Ferrando mesmo Ó duplei hein Mostra seu peixe Não é que é Não é que é Alô Alô Você serve no meu canal Mostra seu peixe Mostra mais aqui embaixo assim É Você sai que tem que sair devagar né cara É Você sai que sai devagar quando ta pegando o tubaço É Tá com raiva que ela tava pegando peixe É Fazendo bagunça pegando o peixe Eles pegavam Ah eles pegavam umas duas três por menino Controla aí a sua meu o seu lado é só tá mesmo né tá lá ó tá vendo ela ficou com medo ela ainda faz o cara trabalhar para ele ainda não tá dando camarão para me pescar não tá negando camarão para pescar lá ele pegou só para ele lá e lá esse vídeo vai ser foda viu cheiro você tem o primo discutir agora eu e roberto é só lado dos caras ficaram ali com a lâmpada ali o pai coloquei um camarão aqui tem que ser uma cozinha muito para pegar ó o vult esse que pesou acho que foi só a linha que passou na linha foi o pernilho o maior assim que eu perder tempo ó pesca de curvinha né deixa brincar e aí 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 eu já vi uns três ou quatro o cara falou que eu tava demorando né se é para vender camarão né mas hoje demorou mais nada não é mas depois eu vou colocar o camarãozão e aí e aí Oi E aí E aí E aí E aí E aí